Opa, aqui que vos reporta é John Billy, e toda vez que ele vem, ele vem assim ó, é com novidade viu, agora é o Parip.net TV, é isso aí viu, rodeios de ideias de John Billy, rodeios que vem de liberdade, ideias do que é construtivo, e John Billy, que é ator, diretor, projetista, e agora está em um bate-papo com os frutos construtivos do nosso bairro, é isso aí viu, e para a estreia do nosso programa, já está mais do que confirmadíssimo, o Lucas Quintet, da música Parip City. É isso aí viu, aonde a gente vai estar, em uma entrevista construtiva, falando sobre os projetos iniciais, sobre os projetos que já estão em atividade, falando sobre os clipes que já foram lançados, e sobre as novidades, e já fiquei sabendo que está vindo aí, o novo EP do nosso nobre amigo Lucas Quintet. O nosso programa consiste em uma vez por semana, muito especialmente as terças-feiras, um vídeo sobre a reportação que será pautada no rodeios de ideias do John Billy, e aguardem novidades viu, é isso aí viu, rodeios de ideias de John Billy.